Música Pesados irmãos apostólicos e ouvintes deste minuto de reflexão, a paz do Senhor a todos, que esta paz de Jesus nosso Senhor e a companhia da Virgem Maria, da Santa Borrosa e do profeta Santo Irmão Alto possam ser uma realidade em vossas vidas. Neste minuto de reflexão desta manhã, eu gostaria de falar com o Senhor, a Senhora e você jovem a respeito da constância do apostólico em servir a Deus e sobretudo também em consagrar o seu Espírito para que um dia possa entrar no Reino dos Céus. É importante que nós analisemos a maneira como nós estamos trabalhando em prol da salvação de almas, em prol do crescimento da Igreja Apostólica aqui nesta terra, como nós estamos valorizando o nosso ministério, como nós estamos utilizando os nossos dons que inclusive foram nos concedidos pelo Santo Irmão Alto, pela Santa Borrosa, para ajudar outras criaturas a virem para este santo caminho e a permanecerem conosco e um dia possam estar conosco também no Reino dos Céus. Muitas vezes, por falta de analisarmos, acabamos retrocedendo em certos momentos das nossas vidas, em certos momentos do nosso ministério, às vezes começamos bem, mas em um certo momento parece que já não é mais a mesma coisa, parece que já não temos o mesmo entusiasmo para pregar, para cantar, para comparecer nos ensaios e assim sucessivamente. E isto, prezados irmãos, acaba nos levando para um esfriamento espiritual, porque, querendo ou não, quando nós vamos nos desligando das coisas celestiais, nós vamos nos contentando com as coisas materiais e vamos esquecendo das coisas mais importantes. Por mais que tenhamos os nossos compromissos particulares, mas nós não podemos deixar o Reino de Deus em último lugar em nossas vidas. O próprio Jesus recomendou em suas palavras, nos dizendo, para buscarmos o Reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E nós temos o exemplo de constância em servir a Deus, em ajudar as pessoas a ganharem a salvação. Temos o exemplo importantíssimo da pessoa do Santo Irmão Alto. Os irmãos que conviveram com ele durante a sua vida terrena nesta terra são provas da constância, da dedicação do Santo Irmão Alto em servir a Santa Vó Rosa e a Jesus. Não importava os problemas, as dificuldades, ele sempre estava ali presente, pronto para ajudar, pronto para servir a Santa Vó Rosa e ao nosso Deus. Isto é exemplo que nós precisamos seguir, nos doarmos por completo para trabalharmos em prol da salvação de almas. Pense nisso. Observe-se em alguns momentos da sua vida, você jovem, que em um certo momento já foi um regente muito fervoroso, um corista, um músico. Observe-se o mesmo fervor, o mesmo ânimo de comparecer nos ensaios, nas apresentações, nas reuniões, inclusive em obedecer a doutrina e a disciplina de nossa igreja. Observe-se este mesmo bom ânimo ainda prevalece, ou se em algum momento algo mudou. Se mudou, peça a ajuda do Santo Irmão Alto e da Santa Vó Rosa, que eles irão ajudá-los a conseguir novamente, como diz a doutrina, voltar o primeiro amor. O amor de servir, a dedicação e assim sucessivamente. Que a Santa Vó Rosa, o nosso Senhor Jesus, a Virgem Maria, possa lhes ajudar a vencer as distrações e tudo aquilo que possa lhe afastar de fazer aquilo que o nosso Deus lhe chamou. Amém. Amém.